Segundo Dilma, os cortes de 50 bilhões de reais no orçamento fazem parte de uma consolidação fiscal, em um cenário bem diferente do início do governo, quando a inflação estava fora de controle. De acordo com a presidente, os cortes não afetarão os investimentos do PAC, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida e dos projetos relacionados à Copa do Mundo de 2014. Ela ainda tranquilizou os governadores, negando que o corte de 50 bilhões afetará investimentos na região nordeste. Durante o discurso, Dilma Rousseff também anunciou a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. O objetivo da pasta será estimular o investimento e apoiar os pequenos empreendedores.